Hoje eu vou passar 24 horas enrolado no Silver Tape Não repitam isso em casa E agora se preparem Ó, ó Então bora tirar as fita Ai, 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 ai Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal E como você já virou na capa e no título sim gente Hoje a gente vai passar 24 horas Ai, pera, pera, vou fazer de novo 24 horas 24 horas Enrolado de Silver Tape Vamos lá rapaziada, deixa eu explicar pra vocês o vídeo aqui Eu vou pegar essa fita aqui, que é uma fita Silver Tape Que ela tem uma cola super resistente E vou enrolar ela no meu corpo todo Vou enrolar no pé, no outro pé, na minha cabeça, na mão Eu vou ficar literalmente engessado de Silver Tape Pra quem não sabe rapaziada, essa cola aqui ela é super colante Tipo assim, por exemplo, essa parte aqui que colou, já era E outra coisa também gente, é que tipo assim, ela arranca pelo Tira isso Pera aí véi, doeu demais Não podia ter feito, doeu Tá doido? Então rapaziada, no final desse vídeo eu vou estar tirando a Silver Tape também Ou seja, vocês vão ver eu sofrendo tirando a Silver Tape toda do meu corpo Ou você não passa na minha cabeça não, viu? Eu não sei de nada Se eu ficar careco você fica também Rapaziada, sem o Silver Tape eu consigo dar mortal Ir no banheiro Sem gravações aqui, pelo amor de Deus Dirigir um carro Enfim rapaziada, eu consigo fazer várias coisas Então nesse vídeo eu vou ver tudo o que eu consigo fazer enrolado de Silver Tape Então se você já tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando seu like Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 9 milhões de inscritos E bora começar o vídeo Bom rapaziada, então chegou a hora de começar aqui o nosso desafio Ô Tonho, cadê o resto das fitas? Tinha que ir lá comprar Tem que ir lá comprar? Tchau Ô Tonho, que que é isso, velho? Ô Tonho Ô Tonho, Tonho, Tonho Eu quero umas fitas agora, filho Cê tá achando o que? Já tá aí Tá indo aonde, meu filho? Já comprei Que tá aqui o que, senhor? Ô gente, esse Tonho Ele é Tonho Ele é Tonho Porque aqui tem duas fitas e... Aí, falei Como é que cê fez isso? Mágica Bom rapaziada, então já que o Tonho é o rei das mágicas Nem nem as nossas fitas já estão aqui Chegou a hora da gente se encapar aqui de Silver Tape Então vou deixar pra vocês em uma câmera rápida E quando a gente ficar pronta a gente já volta Uma eternidade depois Bom rapaziada, depois de algumas horas aqui colocando fita no meu corpo E me arrepender bastante, se liguem no resultado Olha isso daqui, gente Eu não tô conseguindo me mexer Eu não consigo andar, meu irmão Se eu for pôr o pé pra frente, ó Eu tenho que fazer assim Eu tô totalmente travada Tonho, agora grava aqui, gente A minha perna Cês não tem noção A minha perna tá soando Isso daqui que cês tão vendo molhado Tá vendo molhado aí, ó Eu vou sacudir meu pé Cês vão ver um monte de água saindo, ó Ó A minha perna tá toda molhada de suor Bom rapaziada Então a gente cumpriu o desafio aqui de tá colocando a fita na gente Porém a gente ainda tem que passar 24 horas com essa fita no nosso corpo Qual que é o primeiro desafio do vídeo, Tonho? Cê tem que fazer as coisas que cê faz no dia a dia Nada, então Nada? Ficar sentado? Não, não Não, você pode dar um mortal Cê não deu um mortal no começo do vídeo? Dá um mortal agora, eu quero ver Eu vou te colocar no meu lugar Gente, eu vou pintar o cabelo do Tonho de rosa e colocar ele no meu lugar Se ele continuar ficando feliz Bom rapaziada, eu consegui pegar o celular aqui Eu tô todo torto Tô andando aqui que nem uma múmia ferrujada E como o Tonho falou pra mim aí Ele falou que a gente tem que fazer coisas que a gente faz no nosso dia No meu dia, no caso, né? Mas a única coisa que eu faço, a gente é sentar Porém eu acho que isso vai ser um desafio com essa roupa aqui Então vamos lá rapaziada, o primeiro desafio que a gente vai tá fazendo aqui É tentar sentar na cadeira Uma coisa simples que eu faço no meu dia a dia E eu já tô no meu máximo Já? Já, não mexe mais, ó Olha aqui, ó, não vai mais, ó Tá travada Então você vai ter que ficar 24 horas em pé Não! Eu acho que isso aqui é uma vantagem Eu fiz assim com minha perna e ela travou Ou seja, eu tô sentado no ar Eu não preciso de cadeira Tô sentado no ar Ah, ela caiu Ó rapaziada, a primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui É comer, né? Porque a gente precisa comer Então vamos tentar comer aqui com essa roupa Olha, tô parecendo um robô Eu não tô conseguindo mexer, meu corpo Ó, tô conseguindo cortar Tô conseguindo cortar E agora é só comer Come! Não dobra mais! A gente vai ter que fazer uma bolinha Amassar e jogar pra cima E pegar com a boca Três, dois, um Mais uma vez Três, dois, um Tá vendo, Dani? Não tem desafio que me destrói Eu sou um gênio Próximo desafio Uma coisa que eu gosto de fazer muito no meu dia a dia É dirigir um carro Mas vamos ver se a gente vai conseguir dirigir com essa roupa A minha estratégia Como eu não consigo sentar, sentar, sentar Eu vou ter que dirigir em pé Pega aí Consegui, gente Eu consigo ficar esticado Toy, ajusta aqui, ó Que eu não tô conseguindo O que você quer? Pra trás? É, pra trás Coloca pra trás Isso, perfeito Perfeito Mais pra frente Mais pra trás Mais pra frente Mais pra trás Prontinho, Toy Agora é só ligar o carro Abrir o portão E agora Coloquei a marcha aqui E vambora Fui, gente Nossa, que que é isso? Rapaziada Deu muito certo, velho Eu acho que, tipo assim Vou lá pra BH agora Comprar umas roupinhas pra mim Vou ficar de boa, viu? Tchau, Toy Vai com Deus Falou Fica com Deus Dois mil anos depois Toy Entra aí, ó Vou mostrar pra vocês Como que é dirigir com essa fita É muito legal Ó, vamos dar partida aqui Demos partida E olha isso, gente Eu não consigo Virar muito o carro Ou seja Parece que eu vou sempre Bater no carro Mas não, ó Nossa O pé é bom demais O pé é motorista Não repitam isso em casa, tá, gente? E agora chegou a hora De fazer a curva, ó Nossa senhora Ô, 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 ô Meu Deus Bota o volante, bota o volante Aê Deu certo, gente Sabe, deu certo Nossa senhora Alobada, alobada Olha a curva Eu tô errando a curva, ó Não, 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 não Nossa, o pé é bom demais, hein E agora, gente Vou estacionar o carro pra vocês Gente, o Toy Ele acha que foi estacionar realmente com isso aqui, né? Pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo dirigir Não tô conseguindo fazer nada com isso aqui Mas eu preciso mostrar pra ele que eu consigo Aqui no meu carro, gente Tem uma função Que se eu colocar a ré aqui, ó Ele tem o assistente de marcha ré E agora o Toy vai achar que, tipo assim Eu vou estacionar o carro sozinho Mas não Vai ser o carro que vai se estacionar sozinho Então, vai Quero ver se é bom mesmo E parar ali Esse de primeiro, hein Cuidado com o cachorro, hein Como assim? O carro tá virando sozinho Aí não vale Que sozinho, o quê? Como assim sozinho? Isso Tá achando o quê, Toy? Isso aqui, ó Isso aqui se chama magnésio, ó Não tô nem mexendo em nada E eu vou coisando Sabe por quê? A roupa, a roupa é Ela transmite magnésio Você tá querendo falar magnetismo? É, magnetismo Entendi Magnetismo, prontinho Agora é só apertar aqui Desligar o carro E estacionei Bom, rapaziada Como vocês viram Dirigir um carro Não foi desafio nenhum pra mim Eu dirigi super bem, né? Você tava roubando O carro vira sozinho Como assim? Que carro vira sozinho? Virou o que eu vi Era magnetismo Bom, rapaziada A gente já fez vários desafios até agora Porém, agora vai começar os desafios hardcore Porque o que a gente fez Foi coisas comuns Até que dirigir o carro Foi muito extremo Mas é coisa comum Agora a gente vai fazer coisas impossíveis Que é pra fazer com essa roupa aqui Porque eu tô todo travado A primeira coisa que a gente vai tá fazendo É jogar futebol com essa roupa Então bora lá Eu soparei uma bola e um golzinho Pra esse desafio E eu vou ter três chances Pra fazer o gol com essa roupa Então vamos lá, rapaziada Eu tenho só três chances Pra acertar aquele golzinho Vamos lá Três, dois, um Vamos ver se eu vou acertar Acertei o cone Vai lá, segunda chance Vai, peraí Se você errar Qual que vai ser a prenda? Se eu errar Você pode tirar Uma parte do meu pé A gente quer a parte mais peluda Tá bom então Combinado Então vai lá Vai errar Eu vou acertar Vai errar Vou acertar Errou É, rapaziada Essa é a minha última chance Senão eu vou ter que tirar Uma parte do meu corpo Aqui com a fita E eu tenho certeza Que vai doer muito Então bora acertar Você tá correndo Não Tô saindo ali Por que que você tá tão rápido assim Para de correr Você vai se machucar Eu tô andando É, rapaziada Não deu pra fugir Desse coisa Então eu vou ter que pagar A prenda De tirar uma parte Do meu pé aqui Com a fita de supertip Ó, pessoal Tá vendo aqui Esses pelinhos aqui Vou arrancar tudo Você vai colocar no pelo? Sim Agora aí Fica mais baixo Desafio Ai, ai, ai Já tá doendo Já tá doendo Então vai lá, Tony 3, 2, 1 Deixa eu verzinho, cara Gente, não saiu muito pelo aqui na fita Mas doeu muito, velho Eu vou colocar isso aí na sua barba Aí você vai ver Vou arrancar a barba do Tony Bom, rapaziada Como vocês viram Não foi tão fácil jogar futebol assim Porém, eu vou continuar fazendo Nossos desafios extremos Não vai ter outro jeito, né, gente? Então bora brincar Se liga nessa cesta É, rapaziada Depois de horas brincando Horas pulando Horas indo pra lá e pra cá Finalmente tá escurecendo E chegou a hora de dormir Então agora a gente vai ter que pegar Nossa caminha aqui Arrumar pra gente dormir E a minha estratégia vai ser essa Agora eu vou dormir E quando chegar amanhã De manhã já vai ter finalizado o desafio Ou seja, amanhã de manhã Eu vou sofrer mais ainda Porque eu vou ter que tirar a fita Não quero dormir mais, não Vou lá brincar de novo Ah, mas eu tô cansado Eu não posso fazer movimentos muito bruscos Por causa que tudo que eu faço aqui Começa a doer meu corpo Então a gente vai ter que ir bem Que vá Fica assim Antônio, coberta eu ir Por que você tá me cobrindo e você quer matar? Ué, você falou que tava com frio? Meu filho Então descobre, então Decide, eu cobre ou não cobre? Cobre ou não cobre? Antônio, eu tô com frio Ah, então tá Então põe de novo, ué Quer? Tá bom assim? Eu tô morrendo Bom, rapaziada Então uma ótima noite pra vocês Uma péssima noite pra mim Então amanhã a gente se encontra pra tirar todas essas fitas do nosso corpo No dia seguinte Bom, pessoal Vamos agora acordar o Leozinho E ver como que foi A noite de sono dele Vamos ver Ué, acorda aí Já amanheceu Acorda Amanheceu já? Já Não quero não A gente tem que tirar tudo isso aqui ainda Não quer não Tem sim, vamos lá Tem não Tão esperando aqui Quem não Bom, rapaziada Passamos 24 horas com essa roupa aqui Eu acho que foi um dos maiores desafios aqui do canal Porque isso envolveu muito calor Muita dor E vai envolver mais dor ainda Porque eu nem tirei ainda Mas finalmente chegou a hora de tirar tudo do nosso corpo Eu tenho certeza que essa é a pior parte do vídeo Então bora tirar as fitas Ai, 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 ai Mas então finalmente a gente conseguiu finalizar o nosso desafio Eu tô até sem palavras A gente conseguiu finalizar o nosso desafio De passar 24 horas encapados de silver tape Então se você gostou da ideia desse vídeo Já vai deixando seu like, se inscreve no canal Pra gente chegar na marca de 9 milhões de inscritos E agora eu acho que eu preciso de um banho Porque eu tô muito suado Fui!